Olha, Sr. Simpo, o senhor vai começar a trabalhar. Porque você é um passivo, você sabia disso, Robinho? Ele gasta uma graninha, ele toma banho, ele tem... você sabe como que é, né? Mas você é o meu grande amor, não tem como. Gente, objeto de decoração, viu? Olá, meus amores maravilhosos! Eu espero que vocês estejam investindo melhor no dinheiro de vocês, porque a gente quer mudar o Brasil, a gente quer que vocês sejam investidores incríveis. E hoje eu vim falar um assunto que as pessoas falam muito, e que eu quero te ajudar talvez a ter uma visão diferente. A gente escuta muito por aí sobre ações, bolsa de valores, enfim, e as pessoas elas querem investir na bolsa. E é lógico, porque a rentabilidade a gente corre um maior risco, mas a rentabilidade é maior. Agora veja bem, vamos ver a situação dos brasileiros, tá, gente? E não a situação de quem já tem um dinheiro guardado ali pra poder investir na bolsa. Essa pessoa, às vezes, ela ganha um salário e sobra um dinheirinho ali pra ela, e ela fala, poxa, o que eu vou fazer com esse meu dinheirinho? Será que essa pessoa, ela tá pronta, se às vezes ela nem estudou, pra investir em ações propriamente? Ou seja, ela abriu o computador dela e lá no Home Broker comprar e vender ações? Será que ela tá preparada? E não tem problema nenhum, porque todo mundo tem que começar devagarinho, né, ô, Robinho? Sim. Eu vou te falar uma frase aqui que você nunca mais vai esquecer. Você nasceu com todos os dentes na boca? Não. Nasceu um por um, não foi? Então é a mesma coisa, você vai aprendendo devagarinho a cada passo. Foi boa a minha... Analogia foi? Foi boa, né? Analogia. Nossa, Robinho! Passo vale. Então, gente, eu vim falar pra vocês um pouquinho hoje sobre os fundos de ações, tá? O que são os fundos de ações? Carol, eu vou estar investindo em ações? Sim, você estará investindo em ações, só que de uma forma mais segura. Por quê? Já tem gente que tem bagagem, que já tem experiência, ela mesma vai na corretora dela, e ela vai lá e compra e vende ações. Erros de gravação, ao vivo. Ela vai lá e compra as ações e vende através do Home Broker, porque ela já se sente segura pra fazer. Agora você, meu amor, às vezes você quer investir em ações, você quer arriscar um pouco mais, você pode colocar o seu dinheiro em fundos de ações. Mas o primeiro passo, e mais importante, é você já ter uma certa reserva, se acontecer alguma coisa com você, que é a reserva de emergência, que vocês escutam muito por aí, e gradualmente ir migrando da renda fixa pra renda variável. Hoje a gente sabe que a renda fixa tá rendendo muito pouco os investimentos, mas não vai dar um passo maior que a perna. Conheça primeiro os investimentos. O que são os fundos de ações? Você vai aplicar o seu dinheiro num fundo, você vai pesquisar na sua corretora, um fundo que esteja rentabilizando bem, a lâmina pelo menos de dois anos, porque rentabilidade passada nem sempre quer dizer rentabilidade futura. Então peça pra ver como que tá esse fundo de ações, pelo menos por dois anos, pra que você não cometa um erro de entrar num fundo errado. E você vai estar investindo em ações? Sim, mas você vai ter alguém por trás de você, você vai ter um gestor. E o que que isso te traz de melhor? Que o gestor, ele cuida do fundo pra você, meu amor. Às vezes você é uma pessoa que tá iniciando, que quer investir em ações, mas não tem experiência ainda pra comprar e vender. E ao invés de você perder dinheiro, às vezes que pode acontecer, você confia o seu dinheiro para um gestor, pra equipe dele. Porque eles ficam ali o dia inteiro estudando quais são as ações que estão prospectando bem, que tem uma visão boa, positiva lá pra frente, ou negativa, e enfim, você paga um aluguel, digamos assim, pra esse gestor, que é a taxa de administração, para o gestor cuidar do seu dinheiro, tá? Pra quem tá começando, é mais seguro? Sim, é mais seguro do que investir em ações propriamente ditas, tá? E o que que vocês precisam saber desse fundo de ações? Carol, se eu for precisar do meu dinheiro daqui seis meses, é ideal? Não! Normalmente a gente fala que fundos de ações são pra médio a longo prazo. Tem gente que faz isso pra investir na aposentadoria, tem gente que faz isso pra investir nos estudos dos filhos daqui cinco anos. Então, cuidado, porque eles têm um prazo, tá bom, gente? Sempre que você for fazer um investimento, lembra do prazo, de quanto tempo você vai poder deixar aquele dinheiro lá. Porque às vezes se você tirar, você pode perder dinheiro. Então, fundo de ações, você vai estar investindo em ações, você vai ter um gestor e uma equipe pra cuidar, você vai pagar uma taxa de aluguel pra esse gestor, e o que que é importante você saber? Paga imposto de renda, Carol, depois que eu vou retirar o meu dinheiro? Sim! 15% de imposto de renda sobre o rendimento. Tá bom? Outra coisa que eu quero te falar que é importante. Pesquise a corretora, pesquise o gestor, saiba se aquele gestor tem uma boa referência no mercado, se ele realmente é um gestor que tem um reconhecimento, saiba se o fundo é bom, tá? Pra que você não se engane e não erre. Ah, e porque o gestor é a pessoa pra quem você tá entregando o seu dinheiro. Então, ele tem que ser bom, ele tem que ter uma história boa no mercado. O meu gestor, por exemplo, de um fundo, ele é muito conhecido, e ele é muito bom, e eu amo ele, de paixão e loucura, porque sempre dá certo os investimentos que ele, as ações que ele coloca. Então, eu, Carol, também invisto em fundos de ações. Se você ainda não tá pronto, não se sente preparado, procure sobre os fundos de ações. E lembre-se, tá, gente? A maioria dos fundos de ações, a gente tem uma linha que se chama Benchmark, que a linha é um índice de referência que a gente tem ali do fundo, o quanto ele vai render, que no caso dos fundos de ações, é a Ibovespa. Quando o gestor do fundo consegue ultrapassar a rentabilidade prevista dessa linha, do Benchmark, no índice de referência, ele cobra uma taxa de performance, porque, afinal, ele passou aquela rentabilidade prevista do seu fundo. Então, você vai pagar uma taxa de performance. Mas, pra quem tá começando, pra quem tá querendo entrar aí numa renda variável e ainda se sentir inseguro ou com medo de investir nas ações, no mundo das ações diretamente, né, a pessoa fazendo isso, estude sobre os fundos de ações que você está investindo, sim, em ações de uma forma mais segura. E, aos pouquinhos, você vai estudando, aos pouquinhos, você vai entrando lá na sua corretora e vai aprendendo a investir depois, quem sabe, sozinho, tá bom? Mas o importante é você investir com inteligência e com segurança, tá bom? Cuide do seu dinheiro. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma mentira. Isso não é uma piada. É muito sério para o seu futuro e para o futuro dos seus... Filhos. Filhos, por exemplo. Ter dinheiro é bom. Tira essa crença de que ter dinheiro é ruim na sua cabeça, tá bom? Quebre esse tabu de falar de dinheiro e comece a estudar que você vai ver como vai te fazer bem. Um beijo de luz. Se você tiver dúvidas, coloca aqui. A gente está aqui para responder para vocês. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, se elas querem saber. Compartilha com a gente se você já tem fundo de ações na sua carteira e fiquem com Deus, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.